Como é que esse negócio, eu entrei agora na corretora aqui, na Clia, estava aparecendo aqui para eu vender uma parada, eu fui e vendi a IRB aqui, 44 de... como é que é isso? Como é que é isso para eu explicar que eu não entendi, talvez eu faça até um vídeo Cícero, como é que é? Eu vendi o meu poder de compra, como é que é? Como é que é isso, cara? Aí eu vendi, entrei aqui, coloquei o código e vendi, mas parece que até caiu na corretora já, como é que é esse esquema? Então, amigo, eu dei uma estudada sobre isso, isso aí é o direito de subscrição, por exemplo, vou te dar um exemplo básico, a ação está valendo 9, a ação está valendo 9 e a a subscrição dela vai ser 7, então você tem um valor descontado por ser acionista de 2 reais, então eles te jogam lá a fração da porcentagem de ações que você pode comprar, por exemplo, eu pude comprar 80 ações, então eles me jogaram 80 ações, 80 direitos de subscrições com a ação valendo 9 reais, era 2 reais, só que eu sabia que isso ia cair, isso ia virar pó, aí eu peguei os 80 e vendi, ganhei 140, alguém comprou o direito de subscrição para comprar ação a 7, mas cara, está na cara que a ação ia cair para baixo de 7, então eu vendi, se eu não me engano, quando eu saí de casa, esse direito estava valendo 1,25, não sei como está agora, sei que ele vai virar pó, a ação vai desvalorizar e vai chegar no valor de subscrição, então todos os acionistas ganham esse direito de subscrição, eles ganham crédito, entendeu? E se você conseguir vender para alguém, alguém fica com esse direito, só que na IRB não era jogo, cara, porque ela vai ficar abaixo de 7 reais, isso valia a pena, por exemplo, se fosse Magalô, está valendo 80 e você ganhou o direito de subscrição a comprar ela a 50, entendeu? É mais ou menos isso, mas tem uns vídeos explicativos aí bacana, cara, no YouTube, eu vendi o meu a 2 reais, entendeu? Não quis comprar, não quis fazer o direito de subscrição dela, eu vendi, porém, eu tenho certeza que ela vai chegar a 7 reais e eu vou comprar, entendeu? É mais ou menos isso, meu